Olá meus amigos bem-vindo ao nosso canal para você que não me conhece pessoal eu me chamo Orlando do canal Orlando Mega anúncio e meus amigos estamos mais um vídeo hoje para vocês eu vou falar hoje sobre a Scania isso mesmo pessoal esse aqui é um anúncio que a gente achou aqui na OLX lembrando vocês que eu não sou nenhum caminhão pessoal não conheço o proprietário né mas vamos ter aqui a noção dos preços aí como é que anda né o preço dos veículos e vamos falar dessa linda Scania aqui ela é ano 87 exatamente meus amigos é eu é cabelo manual né dá para gente ver que ela tá com rodoar pelo menos os traseiros né é e pessoal ela se encontra com o climatizado de ar né Scania 112 e o caminhão tá bem inteiro pessoal é é um caminhão da manutenção muito boa né é a manutenção mais barata o caminhão da Scania e pessoal para você ver só pelo ano desse caminhão aqui dá para ver que tá um caminhão o caminhão tá top ó é e o motor da Scania você já sabe né pessoal não tem nem o que falar dele porque é olha ó uma foto aí do motor é dá para ver que tá bem conservado é provavelmente aqui pela foto né pessoal dá para ver que dá para ver que o outro caminhão é o pneu para mim pneu né esse jogo esse jogo de roda aí dela aí pessoal é também combina bastante né e você vai rodar bastante sem se preocupar com pneu né e vamos lá ver o resto das fotos e essas faixas dela aí também né é detalhe bem o caminhão e todo top pessoal é um lindo caminhão né é para você que tem pouco dinheiro quer comprar um cavalinho top tá aí a oportunidade e vamos ver quanto qual o valor dessa linda Scania né ó pessoal o valor dessa Scania 112 é 6x2 aqui colocado 4x2 né é tá mostrando aqui que é 89.500 é um caminhão pronto para trabalhar motor e pneu e pneus mecânica documento está tudo ok e o proprietário meus amigos colocou aqui estrutura troca é por menor valor né é do interesse dele e se encontra pessoal no município de sumaré no bairro jardim mar Maracanã né é do estado de São Paulo poste aí meus amigos para você procura um cavalinho bom barato né por 89.500 você até comprou esse linda Scania 112 número 87 né e pessoal não esquece deixar o joinha aí para a gente aí né ajudar a fortalecer o canal e se inscreve pessoal e vamos lá né e meus amigos mais é uma linda Scania aí né para vocês pessoal essa aí é 4x2 né e como a gente pode ver né aí uma carretinha dois eixos combinando com ela fica top pessoal é caminhão tá extremamente arrumado né é e dá para ver que o caminhão tá pronto para trabalhar é só para configurar pessoal tá carretinha até uma carreta três eixo mesmo né é eu não sei a capacidade de peso né para um caminhão desse aí mas aqui eu acho que ele é guincho pessoal que eu tô vendo bem né ó é isso mesmo é um caminhão guincho pessoal aí eu pensei aqui né mas eu acho que dá para fazer a configuração também é ou então é para você encontrar com o tom trabalhando com guincho também dá muito certo é mas tá top bom a interna do caminhão o caminhão tá bem cuidado né você sabe né pessoal caminhão da Scania é muito procurado é um caminho muito bom né é é é é uma opção para você quer comprar um bom caminhão é uma história de um painelzão dele aí ó ó é pessoal E aí tá aí ó motor também tá muito bonito né E vamos lá vamos ver o valor desse caminhão né porque aqui ele tá com equipamento de guincho ainda né é Scania T112 ela é uma 360 cavalos né é um caminhão muito potente né tem um bom arrasto de força é o under 90 é tá aí ó lança zero grau né o valor é 210 mil né é é um caminhão nunca vou falar para vocês é o motor dele é HW né né e lá por dois é fala só é zero grau ou né todo original pessoal motor aqui e meus amigos se encontra em Campinas no bairro Jardim é Miriam Moreira da corte pois é por 210 mil você tá comprando né esse cavalinho top aí né é um CT3 aí 360 top e aí pessoal para você gostou do vídeo meus amigos deixa aquele like para gente e acompanha a gente aí pessoal e até o próximo vídeo E aí